Boa tarde a todos que curtem o canal do YouTube, eu estou aqui no Terminal João Sampaio e por incrível que pareça, me impediram aí no YouTube, uma pessoa que vê os vídeos para filmar aqui o ônibus com a sirene de religada, então eu estou fazendo isso agora. Maceió 27 de julho de 2017 Muito obrigado pela atenção, Deus nos abençoe sempre. Hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2017, aqui em Maceió, Alagoas, Terminal João Sampaio. Eu sou o Sandro Rufino. Eu sou o Sandro Rufino. Eu sou o Sandro Rufino.